Quando os dinossauros não-avianos foram para o Beleléu e sobraram as aves e os mamíferos para reconstruir os ecossistemas, as aves não conseguiram reconquistar os nichos dos seus parentes. Mas existiu um lugar onde os dinossauros conseguiram reocupar pelo menos o nicho da carnivoria de topo. América do Sul. Aqui, os parentes das siriemas atuais cresceram para se tornarem os maiores predadores do continente. As aves do terror, como Gastornis e Kelenken, eram incapazes de voar. Mas chegavam a 3 metros de altura e corriam a uma velocidade assustadora. Para piorar, davam golpes fatais com um bico afiado. Não sei se você já viu como uma siriema mata suas presas. Uma ave do terror faria algo parecido, só que com animais bem maiores. Infeliz ou felizmente, nenhuma delas sobreviveu à competição com os predadores imigrantes da América do Norte, quando uma ponte entre os continentes se abriu 3 milhões de anos atrás. Mas não foi uma surra fácil, porque algumas delas chegaram a invadir e prosperar no Hemisfério Norte.